No próximo sábado, na Sala Sugia, vamos viajar até às profundezas do oceano com o som das baleias, um dos animais que melhor representa a diversidade e riqueza da vida no nosso planeta. A nossa relação com este mamífero marítimo é hoje muito diferente daquela que era no passado, quando muitas espécies foram quase caçadas até à extinção por causa da carne, do óleo ou do âmbar. Muita coisa mudou entretanto e o som e a música foram importantíssimos neste processo. Tudo começou nos anos 60, quando o engenheiro da marinha americana Frank Watlington estava a escutar submarinos russos no oceano, com um hidrofone, que é um microfone que capta sons subaquáticos, e apanhou um som muito etéreo, difícil de identificar. Mas com a ajuda de marinheiros, pescadores e depois com a dupla de biólogos e ambientalistas Roger Payne e Katie Payne, perceberam que se tratava do canto das baleias. Em 1970, o mundo ficou fascinado a ouvir o álbum Songs of the Hump by Quail, lançado por Roger Payne, que é ainda hoje o disco de sons da natureza mais vendido de sempre. E faz também parte da coletânea Golden Record, lançada para o espaço pela NASA em 1977. Esse disco influenciou muitos artistas, como o compositor americano George Crumb, que escreveu a Vox Balena em 1971 para um trio de instrumentistas amplificados, ou mesmo a banda de rock Pink Floyd, com o seu disco Metal em 1971 também, que tem uma faixa A Eccles, que contém o famoso solo de guitarra, conhecido como o solo das baleias. No ano anterior, em 1970, Alan Hovannes escreveu And God Created Great Wells, este poema sinfónico para a orquestra eletrónica, que vamos ouvir na Sala Sugia, com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e a Digitop. Vemos-nos no próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho